O jogo está na dificuldade normal. A história do Dante de Inferno diz que Dante perdeu Beatriz, sua Mara, agora ele deve viajar para o Inferno. A história do Dante de Inferno diz que a Mara, agora ele deve ver com 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 a Mara. Mara, agora ele deve ver com a Mara, agora ele deve ver com a Mara. 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 Acabei com os filhos da mãe Caralho, tô me atirando flecha, porra Filha da puta, vai enfiar a faca na mãe É isso aí Dante, vamos matar a morte I will redeem myself, mortal, you are mine Make your sins Dante Amém 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 Morre de granado! Morre de granado! Morre de granado! Não é impossível nada! Eu sou nerd! Tira da puta! Vai morrer! Não, não pode mexer! Vai morrer, viado! Virou panqueca, maldito! Virou panqueca! Virou panqueca, maldito! Cacete, essa porta toda é podre! Ih, mano, eles tiraram um negócio na tua cabeça! Eu vou chamar a ambulância, pera só! Pronto, chamei! Pararam aí, mano! Eu vou chamar a ambulância! 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 Eu vou chamar a ambulância!